E aí 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 Aí garoto o rapaz preta quer dizer tá ficando preta Caiu Ah Poxa vida Aqui ó Peguei Rapaz Puta merda Caraca Perdemos duas seguidas Duas bonitas Pior que é né cara Esses passos ali batendo em cima da água aí Toda hora eu penso que é peixe Tá vendo mais tranquilo Ó lá Nossa rapaz Eu ia cantar a linha Levou e Peguei Rapaz Escapa não Sai do pau Sai do galho Vem cá bonitona Vai escapar Quer ver Rapaz Olha o tamanho Rapaz a bicha tá barriguda hein Olha só Essa aqui vai dar um baita de um fritado Tava facinho de soltar Olha Olha lá Vem Ah garoto Não Sai do mato Sai Nossa garoto Uma preta Bonita Espero que não escapa Rapaz Rapaz Mas essa aqui é bonita hein E garoto Olha Que bicha bonita Rapaz tem cada piranha bonita Vai que eu botaria em aquário Dá para selecionar umas top véi Rapaz Rapaz Nossa senhora Pera aí Pera aí Possa muito não Pera aí Pera aí A ponta da vara Pera aí Deixa eu ir lá Puga Pera aí Pera aí Nossa senhora Segura aqui deixa eu tentar pegar ela logo antes que ela Solta Bonita rapaz Foi quase hein Deixa eu ver aqui Fisgou bem fisgado Ah tá bem fisgado Uma amostra Rapaz Epa de trás Essa aí é bonita hein Falei que era lá no meio que pegava a granja É tá certo Vamos lá Liguei nas pressas aqui a câmera Olha Fecha a mão Eu sempre fecho o dedo aqui ó Botando um dedo para dentro aqui Um pouquinho Travar ela Não É porque eu não tenho coragem de pegar ela assim não Vocês fazem não Deixa eu pegar o alicate A gente pegou lá dentro Aí Mais uma Pronto Freito completo Vou pegar outra ali Então galera A gente acabou de pegar essas piranhas aqui Boa parte delas não foi filmada Porque a gente chegou aqui Começamos a pescar Depois que eu fui ligar a câmera E aí quando eu liguei a câmera A gente pegou quase nenhuma né A gente pegou poucas Não sei se foram quatro ou cinco Sei lá e algumas a gente perdeu Então a gente tá com aqui Eu acho que tem quase umas dez piranhas aqui dentro Todas quase de um palmo Então elas estão do tamanho bom Essa aqui ainda tá um pouco viva Vou mostrar aqui pra vocês ó Olha só Ei lenheira Misera Volta aqui Calma aí rapaz Vou te buscar Então aqui ó pra mostrar pra vocês ó O tamanho da minha mão O tamanho da piranha Eu vou limpar elas aqui agora E a gente vai fazer um fritado aqui Que já deu o horário de almoço A gente tá morrendo de fome Bom galera Nós estamos aqui ó As piranhas já estão tudo sem couro A gente arrancou o couro delas Já jogando tempero nela Aqui embaixo é trigo Nós vamos misturar agora no trigo Vamos empanar tudo Porque tá faltando vasilha aqui Então a gente vai empanar aí dentro Né Vai ficar tudo empanadinho Certinho Tudo bola E aqui a gente vai botar o óleo Essas aqui são as ovas das piranhas né Era tudo fêmea Tudo prenha E fiz o seguinte Eu separei E vou fritar esse negócio pra comer Nunca fiz isso não Vou experimentar hoje Como é caviar É caviar de piranha É isso aí Agora vamos lavar essa panela aqui E botar o óleo dentro A gente tá esquentando Piranha sem couro Empanadinha bem temperada Olha Show Cadê aquele filézinho? Eu sei que você tá doido querendo preparar ele Aqui ó O filézinho de piranha que ele tirou ali Encontrei Bom galera A gente não fez filé em todos Porque dá mais trabalho Ele quis tirar ali o filé pra experimentar Eu resolvi não tirar Até porque dá muito trabalho né Porque tem que tirar o couro Tem que tirar o filé E só pra tirar o couro a gente já demorou bastante Só lembrando galera Que as piranhas são peixes introduzidos na nossa região Então não tem problema a gente pegar piranha Matar pra comer Não tem importância se elas são com ovas ou não Porque é um peixe introduzido É invasor Não é nativo da nossa região E o que a gente faz? A gente come porque é gostoso Não tem muita não também né Nossa senhora Tem que falar que virou praga É literalmente E tá acabando com os outros peixes Tanto que a gente só pega ela Não pega nada mais Bom comer Rapaz o cheiro tá bom pra caramba O filézinho aqui já tá quase pronto Vou ter pro gás durar né Se não durar nós vamos fazer uma coberinha ali Rapaz a gente nem contou Mas deve ter umas 10 piranhas aqui ou mais Aí as nossas primeiras piranhas já estão douradinhas Os filé já estão ali Ele fez Só que é o seguinte Vamos lá né Primeira vez galera Nunca comi piranha Vamos ver né Agora nós vamos Ele vai dizer por muitos de vocês o sabor de piranha Caraca velho Bom hein Lembra Lembra o outro peixe qualquer Não tem mistério né É peixe O gosto é gostoso Top E o tempero pegou bem? Pegou Não foi salgado Você pegou o gostinho desse É bom demais É uma maravilha É uma maravilha Ó galera A gente já está comendo alguns peixinhos aqui Já fritou mais uma piranha aqui Só que o óleo né É umas partes que já começam a queimar já Vou tirar essa daqui Já está frita agora E eu falei que eu ia comer Aqui Ova de piranha Eu acabei de temperar aqui Botei um sal Aqui ó Tudo aqui ó Só não Só não joguei no trigo né Bicho burro Tentar jogar aqui no trigo né Aproveitar que tem umas pequenas aqui ainda Não sei se eu vou conseguir Misturar ali no trigo um pouquinho Vixe Maria Vai queimar esse negócio Não Acho que vai sair amargo hein Está queimando o óleo Na verdade tem uns resíduos de resto do trigo Que começa a queimar né Enfim Do jeito que está aqui eu vou jogar Ova de piranha Ai Espirrou Pegou na minha mão Ai Caramba Está cheio de água Tinha água Espirrando para caramba Ih está virando pipoca Os ovinhos estão pulando tudo É que nem pipoca farinha Caramba Parece que virou fubá Parece que jogou fubá dentro da panela Um monte de pontinho Laranja Acho que esse negócio vai ficar ruim hein O que é isso aqui É uma casca Ih rapaz Esse ai não vou encarar não Ai Queimou meu Vai encarar não Vou começar a tirar aqui Antes que não queima Aqui O que deu para aqui Beleza Ó Ó Ó Vem cá Isso Desligar aqui Já está queimando Fedendo Esse negócio de óleo queimado Ixi Agora encarar ali Pode ir Pode começar É tudo seu É né Isso ai não vou não Esperar dar uma esfriada gente Aí eu vou comer Vou mostrar para vocês Eu sou cabra macho Eu Pô Aqui tem coragem Tá bom Bichão Isso é o bichão mesmo hein Você fala em filme Eu vou continuar aqui né Mas é o seguinte A piranha A piranha A piranha está boa né A piranha está gostosa Vou continuar aqui Vou jogar o restinho de mão aqui ó Vai ficar melhor Vou deixar o ovo para você Deus me livre Tá queimado Já deu uma esfriadinha Ó Para pegar na mão já estou tratando Sabe o que parece? Sai que você pega uma polenta mal cozida Que só está o grão de fubá E você está comendo aquilo Fora isso não tem gosto de nada Parece mesmo um monte de fubá espalhando a boca Tem gosto de peixe não? Não sei Tem gosto de limão aqui Prefiro aqui ó Tá certo Não julgo não porque eu faria o mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente vai ficando por aqui Esse aqui ó O Lucas Para quem não conhece Tá aí sempre dando apoio Sempre se divertindo comigo E aprontando umas também né Espero que vocês tenham curtido Se divertido Deixe o like Porque isso ajuda demais o canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ative o sininho para as notificações E é isso aí Espero vocês no vídeo futuro E... Valeu Como entrei aquele ali cara É as pelancas Joguei para ver se expirando Rapaz, agora que eu estou vendo E rapaz Olha só a coisa de barras aqui velho Na beira das pelancas Olha o tanto Comendo pelancas